Quem precisa andar pelas ruas da cidade enfrenta todos os dias buracos, obstáculos e corre até risco de vida. O motivo? As calçadas irregulares pelas ruas de Manaus. Se nas principais vias a gestão do prefeito de Manaus, Davi Almeida, está colorindo as calçadas, nas ruas menores e mais escondidas a situação é de abandono. A falta de infraestrutura nas ruas da cidade afeta a mobilidade dos moradores que se arriscam em trechos totalmente degradados. Algumas ruas sequer possuem calçadas, como é o caso desta rua aqui no bairro São Jorge. Não tem, mano. Você está vendo a lástima aí. Já desce o ônibus ali e quando vem os ônibus não tem respeito, os carros aqui. As calçadas é assim, ó, tudo sujo. Entra prefeito e sai prefeito e não faz é nada. Entre os principais problemas estão calçadas esburacadas, tomadas por lixo, entulho, com bueiro aberto, estreitas e irregulares. Outras possuem obstáculos, como carros estacionados e placas, que impedem a livre circulação das pessoas. Essa dona de casa conta que o seu pai caiu em uma dessas calçadas degradadas. Meu pai foi um que caiu. Desde a vez que ele caiu, ele ficou doente, fez o braço, né, e não ficou mais bom. Com 90 anos na época, a gente tinha 90 anos, né, meu pai já faleceu. Dados mais recentes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o Implurbi, apontam que o uso indevido de calçadas liderou a lista de notificações do órgão. Foram 777 de janeiro a julho deste ano. Procurado, o Implurbi não se manifestou sobre os problemas apontados pela população nas calçadas até o fechamento da matéria.